Vai chegar em setembro, no Brasil, a nova motocicleta Kawasaki Ninja ZX-10R para sacudir os amantes de velocidade. Adrenalina pura, hein? Em setembro, chega às concessionárias a nova Kawasaki Ninja ZX-10R SE 2020, modelo desenvolvido com base na motocicleta do Kawasaki Race Team, que disputa o campeonato mundial de superbike. O modelo já acumulou recordes atrás de recordes e permite que uma ampla gama de pilotos vivencie a emoção de explorar os limites nos circuitos fechados ou de curtir um roteiro rodoviário no fim de semana. A novidade está no ganho de performance. A potência máxima agora é de 213 cavalos de potência contra os 210 anteriores. O principal elemento que contribuiu para estes acréscimos foi uma mudança no sistema de ação das válvulas, entre outras atualizações. Projetado pelos engenheiros da Kawasaki e do World SBK, o novo sistema de atuação da válvula é um exemplo de tecnologia que saiu das competições direto para uma moto de fabricação em série. Isso contribui para alcançar mais desempenho, bem como maior confiabilidade durante o funcionamento em alta rotação. Outro destaque é o controle eletrônico de suspensão, desenvolvido recentemente pela marca e que traz sensores e solenoides integrados às unidades de suspensão, garantindo que o sistema atue de maneira discreta e altamente eficiente. Além das atualizações no motor, a nova Ninja ZX-10R SE possui quick shifter bidirecional, controle de tração, controle de largada, sistema de freios ABS, kibs e controle de suspensão, além de pintura de alta durabilidade e rodas forjadas Marquesine. O modelo chega à rede de concessionárias com três opções de cores. Música Música Música